Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Sub-Zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência. Sub-Zero CDs, o meu valor de Paulo Afonso Bahia é potência. DJ Astronauta, mais ruim que de pirona em gota Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Balear, em torrença Eu te dei um empurradão, ô novinha tu gostou Tu pediu replay, novinha se emocionou O Toma tá bom, o Toma tá bom Peguei ela de 4am, foi lá na Treta na só Porra, dona Tia Jai Jai, porra, dona Tia Jai Jai Porra, porra, diguei ela de 4am, foi lá na treta na só Porra, dona Tia Jai Jai, porra, dona Tia Jai Jai DJ astronauta, mais ruim que de pirona em gota Uh! 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 Peguei ela de batom foi lá na tenta Eu te dei o empurradão, ô novinha tu gostou Tu pediu replay, novinha se emocionou Ô toma tapão, ô toma tapão Peguei ela de batom foi lá na tenta Eu te dei o empurradão, ô novinha tu gostou Peguei ela de batom foi lá na tenta Eu te dei o empurradão, ô novinha tu gostou DJ Astronauta, mais Rick de pirona em gota É o DJ Astronauta barulhando tudo aí nas arrochadeiras No brega aí só barulhando os paredão naqueles fico assim ó Eu sei que tu tá embrasada, no teu copo tem bala Bota a mão no joelho, mulher fica preparada É o DJ Astronauta que tá tocando a braba Rasta chota no chão fazendo cara de safada Rasta chota no chão fazendo cara de safada Rasta chota no chão fazendo cara de safada Rádio a caixota no chão, fazendo cara de safada Vuk, 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 é Vuk, 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 Vuk É Vuk, 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 é Vuk, 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 Vuk DJ Astronauta, mais ruim que de pirônia em gota Eu sei que tu tá embrasada, no teu copo tem bala Bota a mão no joelho, mulher fica preparada É o DJ Astronauta que tá tocando a braba Rasta a caixota no chão, fazendo cara de safada Rasta a caixota no chão, fazendo cara de safada Rasta a caixota no chão, fazendo cara de safada Vuk, 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 é Vuk, Vuk, Vuk É Vuk, 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 Vuk DJ Astronauta, mais ruim que de pirônia em gota O meu sol toca limpinho e eu gravei um porradão Ai que delícia O puteiro é aqui 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 Aceita Vem amor batipati Vem amor batir não para Vuk, 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 Vuk... VUQUE 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 VU VUQUE VUQUE VU VUQUE VUQUE VU Ai Ui DJ Astronauta Mais ruim que de Pirona em goto Ah Ui 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 Ai que delicia O puteiro é aqui 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 Vem amor batir não para Vem amor batir não para Vem amor batir não para O puteiro é aqui O puteiro é aqui O puteiro é aqui Aceita Vem amor batir não para Rumo pra ti não para Sub-Zero Cedês, o moral de Paulo Afonso Badanha é potência. Isso aqui não é macumba. Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Badanha é potência. Sub-Zero Cedês O moral de Paulo Afonso Badanha é potência. Sub-Zero Cedês Sub-Zero Cedês Sub-Zero Cedês Sub-Zero Cedês